Esqueci minha senha. Como criar uma outra? Primeiro passo. Na página inicial da EAD-UNB, você deve clicar em Esqueci minha senha, localizado no campo Aprender. Logo após, você será encaminhado para uma página de instruções. Não consigo acessar a plataforma. Leia atentamente antes de realizar qualquer procedimento. Preencha o seu número do CPF, 100 pontos e traço, e clique em Buscar. Você será redirecionado a uma página avisando que uma nova senha será enviada ao seu e-mail. Abra a caixa de entrada do seu e-mail e clique na mensagem recebida. Aprender. Confirmação de alteração de senha. Que terá uma nova senha cadastrada. Leia atentamente as instruções. Alguém, provavelmente você, pediu para mudar a senha de sua conta em Aprender. Para confirmar este pedido e receber a nova senha via e-mail, vá ao seguinte endereço web. Assim, você deve clicar nesse link para prosseguir. Você será redirecionado a uma página com uma mensagem de confirmação. Um e-mail com a sua nova senha foi enviado ao seguinte endereço. Seu nome, arroba gmail.com, por exemplo. Retorne à caixa de entrada do seu e-mail e abra a mensagem recebida. Aprender. Senha modificada. Leia atentamente o e-mail. Olá, usuário. A senha de sua conta Aprender foi redefinida e você está recebendo uma nova senha. Observe que uma nova senha foi informada. Agora, é só você utilizar essa senha para acessar a plataforma Aprender. Volte ao site da EAD-UNB e faça um novo login. Aprender. 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 Aprender.